RFI convida. Patrícia Moribe. E o convidado de hoje aqui no Estúdio 51 da Ádio França Internacional é o advogado Fernando Santiago, do escritório Chenu Oliveira Santiago. É o primeiro escritório de advocacia brasileiro na França, com escritórios em Paris, São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte. As relações entre França e Brasil são, portanto, uma especialidade do escritório. Fernando Santiago, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Fernando Santiago, a economia do Brasil deve terminar 2016 com uma queda de 3,5% do PIB, segundo o Fundo Monetário Internacional, nas projeções revisadas anunciadas hoje. A crise no Brasil, como é que ela influi nessas relações econômicas entre França e Brasil? Olha, Patrícia, acho que inicialmente é importante termos consciência do tamanho dessa crise, da forma como ela é percebida. Não se trata de minimizar, ao contrário, isso tem que ser visto. É uma crise séria de proporções muito grandes e, infelizmente, para nós, é uma crise que foi iniciada pela política. Na realidade, é uma crise econômica que foi um fruto dos desmandos e falta de coordenação política e falta de honestidade na condução da política do país. E o que é uma informação também importante é que essa crise tem um cunho puramente doméstico. Nós estávamos habituados no Brasil a poder atribuir a culpa pela crise sempre a um fator externo. Era a crise da China, a crise asiática, a crise de não sei aonde. E, dessa vez, óbvio que houve a baixa do preço das commodities que influenciou em alguma coisa nessa crise, mas essa não foi a razão principal. Bom, feita essa constatação inicial, eu acho que o impacto dessa crise deve ser visto ou analisado sobre vários ângulos. Primeiro, o empresariado francês, e não só francês, como mundial e até mesmo o brasileiro, tem um certo receio de realizar investimentos nesse momento. Mas o que nós pudemos constatar também no dia a dia do nosso escritório é que houve um certo abandono por parte daquelas empresas ou empresários que tinham interesse em ir para o Brasil quase que por um efeito de moda. O Brasil esteve, nos anos 2007, extremamente visto como um novo Eldorado pela mídia, pela imprensa econômica estrangeira, e isso atraía, de uma certa forma, até mesmo sem fundamentos econômicos sólidos, o empresariado que estimava que ele tinha a obrigação de ir para o Brasil porque todo mundo estava indo, todo mundo estava lá, então era a ocasião de realizar bons negócios. Esse empresariado, hoje em dia, sumiu. Esse empresariado, digamos, aventureiro ou com um plano de negócios menos estruturado, ele simplesmente abandonou o Brasil dos seus projetos de crescimento externo. No entanto, uma outra constatação, e dessa vez um pouco otimista, as empresas que têm um plano de negócios objetivo, estudado e estruturado, essas empresas não abandonaram os projetos de investimento no Brasil. São empresas que têm uma visão de médio a longo prazo, de colocação do seu produto de trabalho do mercado brasileiro, que continua um mercado consumidor extremamente interessante, e que, ao contrário, alguns dos nossos clientes estão intensificando os investimentos no Brasil nesse momento, aproveitando do efeito duplo do euro, que está extremamente valorizado, ou seja, os ativos brasileiros estão bem baratos, e da crise econômica brasileira, que faz com que o intuito de venda da parte de vários empresários, que seja de venda das próprias empresas ou de ativos imobiliários, também está no momento oportuno, uma vez que eles estão precisando de liquidez. Então, em que pese nós termos perdido esse empresariado um pouco aventureiro, existe ainda muita coisa acontecendo nessas relações. E o último aspecto, que esse é um pouco menos visível, e talvez um pouco mais negligenciado pelos operadores, é o efeito inverso. As empresas brasileiras, de fato, elas acordaram para a necessidade que elas têm de partir para o exterior, de forma a não depender exclusivamente do mercado brasileiro. Isso é um reflexo muito menos falado, muito menos divulgado pela imprensa, e que as empresas que adquiriram musculatura interessante ao longo dessa última década, elas, de fato, planejam hoje em dia aquisições no exterior, planejam aquisições aqui na Europa, nos Estados Unidos, de forma a não depender exclusivamente do mercado interno brasileiro e da volatilidade do real. E, Fernando, Santiago, quais são os maiores interesses de clientes franceses no Brasil, justamente esses que apostam no médio a longo prazo? Quem procura o escritório Chenu Oliveira Santiago? Os nossos clientes são, essencialmente, empresas de médio porte a grande porte. São empresas de ramos de atividade econômica que aqui na França já estão mais maduros, seja pela anterioridade na qual eles exercem essa atividade, por produtos, na realidade, de alto conteúdo tecnológico, que o Brasil ainda é carente. Em que, pese os números macroeconômicos não serem muito bons, no Brasil existem alguns setores que escapam da crise totalmente, setor de ensino, setor de farmácia, medicamentos, por exemplo, dentre outros. Obrigada, Fernando Santiago, do escritório Chenu Oliveira Santiago, que está aqui hoje conversando com a gente no Estúdio 51 da Rádio França Internacional. Obrigada. 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 Obrigada.